Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar com a nossa terceira temporada do Duelo Desinscrito Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super Sônico Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica na descrição desse vídeo galera, vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal O link para o grupo do Facebook, o link para o grupo do WhatsApp E o link para o canal secundário, o canal reserva que eu criei E sem mais delongas, já vamos conhecer os times desse nono jogo da terceira temporada do Duelo Desinscrito Antes de começar, eu já peço perdão pra vocês galera, que eu tô muito resfriado Tô muito resfriado mesmo, tô com a garganta ruim galera Então, às vezes eu vou deixar um pouco de falar durante a partida, porque eu vou tá com a garganta ruim, beleza? Então, eu tô muito resfriado, por isso eu já peço desculpa pra vocês por causa da minha voz E vamos apresentar os dois times de hoje E hoje eu vou jogar com o time do João Vitor galera, é isso mesmo O time do João Vitor e o nome desse time aqui é Super Campeões E ele tem o Endo no Gol, Kazemaru, Kabayama, Teres e Tobitaka na defesa Ele tem Fubuki, ele tem o Fidio e ele tem o Demônio Estrada No meio de campo e no ataque ele tem Roniju, Goenji e Coyote, velho Esse time aqui tá bem legal, tá bem diversificado, né? O Roniju tá aparecendo no campeonato a primeira vez O Coyote também galera, muito legal Tá legal, o time dele tá legal E esse aqui é o time do João Vitor E o nome desse time aqui é Super Campeões Vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time do escrito Junior Junior, Junior O nome desse time aqui é Classic Legend E o nome, e ele tem o Endo Ele tem Tsunami, Kazemaru, Kabayama E ele tem o Sakuma na defesa Ele tem Gazel, Afrodi e o Bunny no meio de campo Goenji, Hiroto e Endo Keno no ataque Então esse aqui é o time do Junior E o nome desse time é Classic Legend Então, boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão galera Novamente eu peço perdão pela voz Tô bastante resfriado, velho Mas não queria deixar na mão sem o jogo de hoje, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a partida E começa a partida Vamos fazer a bola rolar, vamos fazer a bola rolar Vamos pro Buki Boa, Buki Mano, que mentira Caramba, os caras estão dando no meio aqui, velho Boa Vamos, Fubuki E já vamos tentar carregar nossos pistas aqui, velho Feito o saco Agora deu ruim, velho Mas já rouba a bola da gente ali, velho Dá no meio aqui, ó Boa Fibio Já vamos tentar carregar nossos pistas aqui pelo meio, velho Olé E lá vai Espada de Odin Odin Zoro Tô falando um pouco baixo, galera Como eu acabei de falar, tô resfriado pra caramba, velho E grande mão E é gol E abre o placar 1 para Super Campeões do João Vitor 0 para o Classic Legend do Junior 1 a 0 aos 4 do primeiro tempo Vamos lá, vamos lá Estou no meio aqui Ixi, level 1 Beleza, vou usar level 2 Eu poderia usar level 1 também, mas vou usar level 2 Martelo da Ira Boa, já usei martelo da Ira E eu vou partir pro ataque com o Fubuki de novo, velho Eu vou dar no meio Consegui Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, time, deu ruim, time Vamos, Teres, vamos, Teres, vai Você alcança, Teres, vai Boa Ai, cara, mal, 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 mal Alguém com o TP, cheio Alguém com o TP Dá pra alguém chegar lá, pelo amor de Deus E agora, né Ih, deu ruim, velho Rupitura Celestial Lá vem o Afrodita com a Rupitura Celestial Velho, o Zupitura Celestial é muito forte, mano E agora, vamos com o Gotohandouvi E é gol Isso, pera, Gotohandouvi doendo 1 para Super Campeão do João Vitor 1 para Clássica Legendas do Júnior 1x1, velho Vamos com o Gotohandvi Vamos com o Gotohandvi Deu ruim Eu ando, Ken, não roubou a bola de ti Eu estou no meio Eu estou não Eu estou no meio Ah, moleque Vamos interligar esse ataque Ih, né Ai, cara, eu acabei Eu não sei Os caras no time dele Estão muito chato, mano No meio de campo Então a defesa dele É muito forte, velho Nem à toa, né, mano O time dele tem Quatro zagueiros, velho Não, não Pegue a bola deles aí, pelo amor de Deus Vamos subitacas Vai subitacas Vai subitacas Ah, velho Impacto Glacial Na cara do Endo, velho Vamos com o Gotohandvi, velho E é gol E não segura, mano Como com o Endo não segurou Impacto Glacial, velho Como isso, mano Meu Deus do céu, velho E vira a partida 2 para Clássica Legendas do Júnior 1 para Super Campeões do João Vitor, velho Mano, na boa Como o Koido não segurou esse chute, mano É sério, velho Na boa, mano Ô Endo, aí você E eu vou pro ataque Com o Koiyote Ô Tiro Eu até queria mó brisante o Tiro, velho Ô Tiro vs. Grande Mão Ih, defendeu O Endo defende lá do outro lado Agora o meu não defende Ah, mano Pra mim a Gol do Rodovia É forte, mano Não era pra ter tomado O Impacto Glacial, não, velho Vamos, Tobitaka Deixa aí nos comentários, galera Vocês acham que a Gol do Rodovia Era pra ter tomado O Impacto Glacial Tomado o Impacto Glacial Sim ou não, velho Eu acho que não Na boa Vamos, Teres Boa, Teres Eu acho que não, velho Na boa, sinceramente Oh, mano Eita, deu no meio Deu no meio dele Vem, vem, vem Oh, velho Que me deixe o cara causando aqui Já vem o Corredi com o seu level 1 de novo Vai a Tornado Huracão de Fogo Dessa vez eu vou usar level 1, velho Vou arriscar, não Fica gastando TP a sua, não Põe um da justiça Dependeu Boa Vamos com o Buki Vamos com o Buki Vamos partir pro ataque, velho Ai, quando eu soltei Eu botei o barra Só pra dar o... Vai, Hiroshi Uh, não deu tempo Boa Eita, que jogo 30 Mano, o meio de campo do time dele é muito bom, velho Dá pra alguém chegar, pelo amor de Deus Vamos, Honigi Boa, boa Vamos, Hiroshin Vamos, Hiroshin Agora O Nascimento Vamos ver se o Endo vai pegar essa, velho O Nascimento vs. Jordan Tá Tornado E é gol E para a partida Um, dá 2 para o Super Campeão do João Vitor 2 para o Clássico Legend do Júnior 2x2 aos 18 do primeiro tempo O jogo tá empatadíssimo, velho E agora vem do Honigi O Partir pro ataque E o Honigi vai partir pro ataque Ele passa por 1, passa por 2, passa por todo mundo da zaga Na cara doendo o chute samba, velho Strike samba, velho E defendeu, mano Ele defendeu o nosso chute samba, velho Como isso, mano? Boa, boa, boa Vamos, vamos mostrar o nosso X-Pinguin Vamos ver se você consegue defender o nosso X-Pinguin 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 E aí, Endo, qual é que vai ser, meu parceiro? E aí, Endo, qual é que vai ser, meu parceiro? E aí, Endo, defendeu, velho Olha só, X-Pinguin Tá indo pro saco Isso é ótimo Vai, Caminha, Amar Vamos, Teres Vai, Teres Boa Nossa, Teres aí jogando demais na nossa defesa, Teres Teres tá salvando a gente Isso é louco, velho Ai, 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 ai Vamos, Teres, vamos, Teres Um carrinho, só um carrinho Agora Meu Deus do céu, perfeito Perfeito Vamos, Paiote Vamos, Paiote Vamos, Paiote Pai, sai, Paiote Agora O Tiro Boa O Tiro versus Grande Mão Defendeu de novo, Endo Boa Boa Só porque ele baixou mais ainda Daqui a pouco ele fica sem tempo Eu acho Ai, Caramba, passou Agora Vamos, Hiroto, vamos, Hiroto Agora Queda Celestial Boa E punho da justiça Segui no Segui E a gool E vira, vira, vira Três para super campeões do João Vitor Dois para classic legenda do Júnior Aos 26 do primeiro tempo Três a dois É um vira, vira Esse jogo tá muito bom Eita Dá no meio Ai, Caramba Golpe Megaton Lá vem um golpe Megaton Vou dar level 2, mano Eu creio que o Marcelo daí Vai conseguir defender Não é possível, né, cara Ih, defendeu Boa Vamos, Fubuki Vamos tentar mostrar pra ele O nosso Lobo Lendário Agora Lobo Lendário E aí, Endo, qual é que vai... Tá sem TP Isso é óbvio Mão fantasma Mão fantasma E a gool E amplia o placar Quatro para super campeão do João Vitor Dois para classic legenda do Júnior Quatro a dois aos 29 do primeiro tempo Eu dou no meio aqui Eita, eu tava no meio, né Vai, agora Turacão de fogo Turacão de fogo V2 Matelo da ira Boa Consegui Consegui, consegui se defender Vamos com a Benyama Vamos com a Benyama Eita, a gente ia Ah, eu já tinha apertado o botão, velho Que saco Vamos, Roniju Você consegue, Roniju Não consegue, não Os caras deram um bust aí, velho E agora alguém é alguém é alguém Aqui é nóis Caiu no pé de quem mande Vamos, Roniju Vamos, Roniju Opa Olé Ai, isso tá Chute, samba Strike, samba Strike, samba Ih, ele voltou ao defender já, velho Rapaz Ih, defendeu Pila da mãe E acaba o primeiro tempo Uma partida disputadíssima Quatro para super campeões do João Vitor Dois para Classic Legends do Júnior E sem mais delongas, galera Vamos para o segundo tempo, velho Vamos para o segundo tempo Novamente Eu peço desculpa para vocês aí, galera Para a minha voz Tô meio, tô roto Tô resfriado Tô muito gripado, velho Então vamos lá, vamos lá Ai, apertei errado Era o muito, velho Cadê, cadê? Vai, vai Vai com o look Ai, velho Brilho atômico Nossa, ele já vai emendar Ganhão divino Ai, velho Brilho atômico Ganhão divino Poderíamos dizer que o nome dessa técnica é canhão atômico? E me adora, hein Gol do rando vi É gol E diminui a vantagem Quatro para super campeões do João Vitor Três para Classic Legends do Júnior Quatro a três, velho Caramba, mano Joguinho chato disputado, velho E o chato não Jogo bom, né? Chato tem que os caras estão chegando, né, velho Aí, né, viu, né? Casimaru? Acredito que eu apertei ali, coelho, não, velho Boa, quase Vamos, Hiroto Ai, eu já tinha apertado o botão Vai, Hiroto Você consegue, Hiroto Vamos, Hirotinho Boa, ninguém segura você, Hiroto E vamos com o Luke Vamos com o Luke O Nascimento E aí, hein? E aí, hein? O que nós estamos passando? E aí, defendeu, mano Mano, como que ele defendeu a minha técnica, mano? Que mentira, velho Já pode me roubar a bola dele aí, pelo amor de Deus Queda Celestial Tá muito longe Vou arriscar não Vou usar o Godo Rodovi, velho Vou arriscar não Mesmo estando longe Vai que dá uma sorte aí, velho Eu pensei que a gente ia tomar o Godo e o Impact Blastial E acabamos tomando, velho Boa Vamos mostrar o poder do Godo e Pinguim e Exu Pinguim e Zipper e Aixin Nossa, velho Ih, mão do Fantasma Segura não, Fih Segura não E é gol 5 para Super Campeões do João Vitor 3 para Clássico Legend do Júnior 5 a 3 ao 7 minutos do segundo tempo, velho O Godo no meio Ô, meu Deus do céu Vai agora Curacão de fogo, meu Deus Não é possível Martelo da Ira vai segurar, com certeza, velho Boa, hein, doce Fez uma pra Deus ver, hein Caramba, não, não, não Ai, meu Deus Olha só Abusado, né, velho Vai, pega isso aí Ô, caramba Vamos, Fih, vamos mostrar pra ele a nossa Onde tudo Espada de Odin Funho da Justiça E é gol 6 para Super Campeões do João Vitor 3 para Clássico Legend do Júnior 6 a 3 aos 10 minutos do segundo tempo, velho De novo Agora foi Ai, velho Mano, eu sempre me ferro nessa saída aqui, né Eu não vou gastar, né, velho Vamos, Tubitaka Toca a bola, Tubitaka Boa, Coyote Vou mostrar nosso poder, Coyote Dark Tornado Dark Tornado Dark Tornado Dark Tornado Dark Tornado vs. Irmão Fantasma Quem vai se dar melhor, galera? Gol 7 para Super Campeões do João Vitor 3 para Clássico Legend do Júnior 7 a 3 Ah, não foi nem falta, professor Não quebrou nem a perna Tá no meio Falque, vai Kubuki Agora, vai Kubuki Vai Kubuki Vai Kubuki Boa, Kubuki Gostou disso e deu melhor Tempo Celestial Dá pra alguém pegar a bola dele, por favor, hein Obrigado Não, não Opa, quase que eu fazia gol contra, velho Eu sou especialista em fazer gol contra nesse jogo Não sei se vocês perceberam Pera, o cara tá sozinho, velho Vai, 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 tudo Deu ruim Queda Celestial O Zagos do Rodovi, velho Defendemos Boa, galerinha Galerinha, em todos os vídeos que eu tô fazendo aí Eu tô deixando os cards, galera Nos cards aí, ó Em cima do Em cima aí da parte Direita Na parte de cima Tem o card, galera Com alguns vídeos de recomendação do canal, beleza? Clica lá e olha lá Se vocês querem assistir algum, vem Beleza? E no final do vídeo também a mesma coisa Deixa eu deixar alguns vídeos Eu sempre tô deixando pesquisa também Pra vocês responderem, galera Se vocês tão gostando ou não Tá sempre nos cards, galera Dá uma olhadinha aí E responde Vocês tão gostando da terceira temporada Sim ou não? Na cara doendo, velho Huracão de fogo V2 Eu vou usar Godo Rodovi, velho Vou arriscar não, mano Godo Rodovi Boa A gente tocou com o coiote Vamos lá Vamos, Hirotinho Meteoro Cortante Faz tempo que eu não uso Meteoro Cortante E eu gosto dessa técnica Meteoro Cortante é muito da hora, velho Defendeu Não gastou nem TP Ao invés de gastar TP Ele ganhou um de TP Fia da mãe Boa Boa, vamos, Fidel Ufa Vou ter que usar level 2 Vai em Arro Flecha celestial Punho da justiça Segue no Segue Defendeu E defendeu Opa, não é que vai dar no menor? Aqui vai matar você Ai, deu ruim, velho Catamento de fogo Viu, eu tô sem TP Eu só tenho level 1 Véi, vou ter que me virar com a mão fantasma Mão fantasma E... Gol E diminui o placar 7 para super campeões do João Vitor 4 para clássico de Gide do Júnior 7x4 aos 19 do segundo tempo, velho Vamos, coiote Como foi a... Aô, velho De tia Lá na frente indo E o Hiroto tá sem TP Vamos, vamos, estraga Ai, caramba, essa doeu, velho Dá pra alguém chegar junto? Aqui Vamos, Kabe-yama Vamos, Kabe-yama É nóis Quase que o Kabe-yama chegava Quase que eu fiz essa que se dá melhor, galera E... Defendemos Boa, velho Pensei que a gente ia tomar, mano Vamos, Roninjo E eu vou driblando todo mundo Strike Samba Strike Samba Chute Samba Chute Samba Vestos Grande mão Defendeu, mano Caramba, velho Ainda não fiz nem um gol pro Roninjo, velho Que raiva Boa Ai, 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 carrega, carrega Não, velho Não, não dá dessa, velho Caramba Véi, esse vídeo meu parque tá chato de se jogar, hein, velho Olha lá, tô falando pra você Boa, boa Que que é essa, hein? Queda silencial Ih, tá sem ter peito Bom fantasma E... GOOOOOOOL Oito para Super Caliões do João Vitor Quatro para Classic Legends do Júnior Aos 27 do segundo tempo, galera Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí dessas partidas, galera Deixa nos... Ai, caramba Deixa nos comentários também, galera Eita Qual é o time que vocês estão torcendo, galera? Passar o time que vocês estão torcendo aí nessa terceira temporada Ai, deu ruim Agora deu ruim Vai, vai Terry, vai Terry Você consegue Terry Não alcançou não, velho Fogo máximo Vixe, eu não tenho level 3, só level 8 Vou ter que me virar com o Martelo da Ira, velho E... Vai lá no Instagram Vai na página do Face também Dá uma força lá Segue a gente na página do Face E o grupo do WhatsApp Tá muito legal, velho Vai lá no grupo do WhatsApp Pra gente trocar uma ideia Se tiver no canal Se inscreve e já fiz um vídeo lá também, galera Pra dar aquela força Que ajuda muito, velho Vamos com o tiro O tiro versus Mão Fantasma É gol É gol 9 para o super campeão do João Vitor 5 para a Classic Legends do Júnior 9x5 aos 29 do segundo tempo Falta pouco mais de um minuto pra acabar a partida, velho Pouco mais de um minuto pra acabar a partida Eu tô achando esse jogo tá bem legal também, velho Vamos, Fubuki Passou, não consegui soltar o Lobo Lendário de Fubuki ainda, velho Agora vai Lobo Lendário 10 para a Super Campeões do João Vitor 5 para a Classic Legends do Júnior Falta menos de um minuto pra acabar a partida do Júnior E no meio de novo, velho Nosso meio de campo aqui tá bom também, velho Vamos tentar o God of the Green Axel Agora Feliz Império A-X Fih, seu Mão Fantasma não vai segurar não, Fih Infelizmente eu tenho um gol 11 para a Super Campeões do João Vitor 5 para a Classic Legends do Júnior Um dia 5 e falta menos de 20 segundos pra acabar a partida, velho Menos de 20 segundos pra acabar a partida Deu certo, de novo Espada de 20 segundos pra acabar a partida do Júnior Ai caramba, deu tempo Espada de Júnior E é gol 12 para Super Campeões do João Vitor 5 para Classic Legends do Júnior 12 para Classic Legends do Júnior 12 para Super Campeões do Júnior 12 para Super Campeões do Júnior 12 para Super Campeões do Júnior Meus parabéns Meus parabéns aos dois times aí, galera Meus parabéns de verdade Júnior Seu Clássico Legendas foi um time maço, velho O time bem guerreiro Mas hoje não deu Mas meus parabéns para o seu time Que está bem legal também Uns parabéns especial para o João Vitor Com seus Super Campeões Que se deu bem dessa vez E se classificou para a próxima fase E é isso aí, galera Vai lá no Instagram, galera Segue a gente no Instagram Na página do Face Vai no grupo do WhatsApp Para te trocar uma ideia Os links estão todos na descrição desse vídeo Vai no canal Secundário, se inscreve, assiste os vídeos Pra dar aquela força E a palavra secreta de hoje é Coyote, galera Coyote, Coyote, a palavra de hoje é Coyote E quem colocar Coyote Na descrição, nos comentários Do vídeo, galera, eu vou saber que aquele Superscrito fodelástico que assiste o vídeo Do começo ao fim, beleza? Então muito obrigado por tudo, vou ficando por aqui Tamo junto, valeu, falou, é nóis Fui